O problema é que esse governo não cansa de fazer medidas que são seletivas. Quando o Brasil estava bem, ela selecionou as empresas que deveriam ter empréstimo do BNDES, chamada Empresas Campeãs. Agora que nós estamos num momento difícil e com uma taxa de desemprego alta, devendo ultrapassar os 10% ainda no final do ano, o que ela diz? Agora ela quer fazer com que haja uma participação do FAT, pagando 15% daquele rebate de 30% do salário do trabalhador. Mas aí eles querem direcionar para, principalmente, as montadoras em São Paulo. Ora, a situação do desemprego é em todo o território nacional. A situação no meu estado de Goiás é diferente do ABC Paulista. Lá está desempregando também quase que na mesma proporção. Então, essa tese, ela não pode ser seletiva. Ela não pode ser específica apenas a quem, mais uma vez, o governo quer atender. Ela também sofrerá mudanças substantivas no momento que vier aqui para o Senado Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto